Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar o que eu mando na mochila do meu bebê pra escolinha. Ele tá no nível 1, o nível depois do berçário. E aí, esse ano, eu comprei uma mochila pra ele. Uma mochila de rodinha, parece com o que tem a minha filha. Parece não, é igual, né? Só que a dela é da Minnie. Uma mochila que eu consigo travar aqui a parte de cima. Que bacana. Ela é bem, bem bonita. Aqui embaixo, ela é assim. Do Mickey. Ele ainda tem, assim, suporte aqui pra colocar a garrafinha. E tem essa parte aqui, tem essa parte mais de telinha, né? Que ela, geralmente, se ela tiver aqui embaixo, ela acaba rasgando quando você coloca a garrafinha há muito tempo. Então, eu prefiro que seja assim, então eu consegui achar. Material muito bom. E ele tem, assim, vários bolsos. Tem esse bolso da frente, geralmente as mães acabam colocando na agenda. Essa é o outro bolso e esse bolso maior. Ai, vou deixar aqui. Esse aqui é outro item que eu mando, são os itens do sono dele. Aqui na frente tem o logo da escola. E esse aqui foi um bolsinho que eu acabei criando junto desse saco pra acoplar aqui na mochila. No final do vídeo eu mostro pra vocês como que ele fica. Eu vou abrir aqui pra mostrar, tá? Ó, aqui são os itens do sono dele. Esse saco do sono fica durante a semana na escola, então eles me devolvem na sexta-feira. Esse aqui é o travesseirinho que eu mando, tudo com o nome. Cadê aqui? Tudo com o nome dele, identificado. Então, eu mando um travesseirinho com fronha. Que é um jogo, né? De berço. Um lençol fininho. Um lençol de elástico. E um cobertor. Sempre mando isso aqui, independente se tá frio ou se tá calor. Porque na semana pode ser que mude aí a temperatura, né? Agora aqui na mochila. Opa. Ela tá empenando assim porque tá muito pesada aqui na frente, tá? Aqui do lado no bolsinho eu mando a garrafinha. Pera aí, aqui. Ó, a garrafinha dele. É uma garrafinha simples da Cuca. Ó, bem bonita. Eu mando ela com metade da água porque eles utilizam pra colocar suco também. Então, ele não vai tomar toda essa água pra depois tomar o suco, né? No bolsinho do lado. Ai, tá difícil aqui. Eu mando uma menha. Como é do nível 1, ele acabou de aprender a andar. Então, eles deixam ele com essa menha. É uma menha... Aquela menha, sapatilha. Então, dá super certo. Eu deixo aqui do lado já pra facilitar. Pra não ter que abrir a bolsa e ficar procurando, né? Gente, vou colocar aqui a mala no chão pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês, tá? Ó, esse aqui é o tamanho dela. Ah, ela vem com essa alça pra colocar nas costas. Mas, né? Impossível de colocar. A criança é um bebê, né? Praticamente. Então, ela vem assim, amarradinha, ó. Eu deixei ela assim mesmo pra não ter problema. Bom, aqui na frente, ó. Nesse bolso da frente, eu acabo não levando nada. Ó. Só o relevo do Mickey. Nessa daqui, eu comprei esses sacos aqui, ó. Pra colocar a toalha. Aqueles sacos de maternidade. Coloquei o nome dele aqui. Com marcador permanente. Aqueles de marcar CD. Marcador permanente. E coloquei uma toalha. Essa toalha eu mando diariamente. Fica na mochila. Ele não toma banho na escola, mas se precisar tomar banho, tem uma toalha. E aí lá, eles têm um sabonete. É só assim. Se fizer muito cocô, se tiver muito calor, ele não estiver conseguindo dormir, eles acabam dando um banho, tá? Aqui. Deixa eu tirar aqui. Aqui você manda quase um mundo de coisas, né? Ó. A parte de dentro, ela é assim. Dá pra ver. É bem, bem espaçosa por aí. Não tá focando. Aí. Olha, assim a partir de dentro. E aqui tem mais sacos. Essa aqui, como agora mudou o tempo aqui em São Paulo, tava um calor, agora deu uma esfriada, eu tô me fazendo assim. Então, tem que ficar toda semana e ficar revendo, todo dia ficar revendo. Eu tô mandando dois conjuntos de verão, dois conjuntos de calor. Short, uma bermuda e uma blusinha. Uma blusinha não, uma camiseta, né? Tô mandando uma outra calça, que é uma roupa meia estação com uma blusa de manhã comprida. Aqui eu mando mais duas meias, uma meia comum e uma meia sapatilha. E aqui eu tô mandando dois conjuntos de inverno. É, tamanho G. Ele tá quase pulando pra um, mas eu já não tô usando G ainda. E tô usando esses saquinhos, ó. São saquinhos que talvez não vai durar até o final do ano, mas eles foram baratinhos. Eu comprei na Shopee. Então, talvez dê. Aqui tem o saquinho dele, saquinho de higiene da escola. Aqui na frente tem o logo da escola. E aqui, opa, tem dois abadores que a escola manda. Também coloquei nome. O nome eu coloquei com aquelas canetas pra... Como que fala? Pra tecido. Ó, aqui também eu coloquei pra tecido. Essa toalhinha foi o que eu acabei fazendo. Uma sobra que eu tinha de toalha aí. Então, eu coloquei o viés nela. Eu até mostrei num vídeo de toalhinhas. E eu deixei pra ele e coloquei elástico, ó. E mando uma pasta de dente e uma escova de dente com o suporte. Então, esse aqui vai diariamente também na mochila. E esse outro saquinho aqui, saquinho com o nome dele. Eu mando os itens da troca. Mando seis fraldas pra troca. Uma pomada. Tudo com o nome, tá? O nome dele. E um lencinho. Então, é isso, gente. Eu vou arrumar aqui agora tudo, né? Pra deixar tudo organizadinho. Tudo isso que eu mando diariamente. Tem que ficar revendo a mochila. Ver se tá tudo certo. Mas eu mando tudo isso aqui. E isso aqui, que é o do sono, fica já na escola. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas ou tiver alguma sugestão de como eu armazenar isso aqui. Pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu leio tudo e já vou respondendo pra vocês. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!